Oi pessoal, eu sou a Baby Alive Emily. E hoje é o dia do meu balé. A mamãe vai me arrumar pra ir pro balé. Eu sempre levo pro balé a minha malinha. Aqui dentro tem muitas coisas legais que eu levo pra minha aulinha. Vocês querem ver? Eu vou chamar a mamãe pra mostrar eu me arrumando e mostrar pra vocês a minha mala. Mamãe, mamãe! Oi Emily! Mamãe, já começou o vídeo. Mostra pra elas a minha malinha e a minha roupa do balé. Oi pessoal, olha só quem está aqui hoje. A Baby Alive Emily. E olha só que legal, ela está indo pro balé. Eu vou colocar a roupinha de balé na Emily e mostrar pra vocês o que tem dentro da malinha. Aproveita pessoal e me conta aqui nos comentários se vocês fazem balé. E não esquece de curtir o vídeo. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí! Eu vou ficar muito contente. Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês a roupinha da Emily. A Emily vai pro balé com essa meia. Com esse colã. E com essa saia. Eu vou colocar a roupinha nela e depois mostrar o sapatinho. Eu vou colocar a roupinha nela e depois mostrar o sapatinho. Vou colocar a roupinha nela e depois mostrar o sapatinho. Vou colocar a roupinha nela e depois mostrar o sapatinho. Vou colocar essas meias. Que são meias especiais pro balé. E olha as sapatilhas. Que lindas. Olha que linda a Emily ficou com sapatilhas. E olha as meinhas dela do balé. Ela está muito linda, não é pessoal? Agora vamos arrumar esse cabelo. Eu tenho que ir pro balé de cabelo preso pessoal. Pra não atrapalhar a dança. Mas antes Emily, precisamos pentear o seu cabelinho. O cabelo dela é muito grande pessoal. É muito lindo. Agora que está com o cabelo penteado, vamos prender. Hum, vou colocar um laço bem bonito, Emily. Que linda. Está com o cabelinho pronto pro balé. Eu posso passar um batonzinho, mamãe? Tudo bem, Emily. Um batonzinho bem clarinho. Agora que a Emily já está pronta, eu vou mostrar pra vocês a malinha que ela leva pro balé. Vamos ver o que tem aqui dentro? Essa mala está bem cheia. Uau, quanta coisa pessoal. Aqui tem uma toalhinha. Porque a Emily toma banho lá no balé. Ela também troca de roupa. Então eu estou levando um vestidinho pra ela voltar pra casa. E olha que lindos. E olha que lindos. Tem um saltinho. Aqui tem uma caixinha de lenços. O sabonete. O sabonete. Aqui tem outro sabonete. Que legal. Aqui também tem outro sabonete. Um sabonete líquido. Na malinha dela também tem uma pomadinha para os pés. No balé, ela força muito o pezinho dela. Então eu sempre passo essa pomadinha. A Emily também gosta de levar o iPod para ela escutar uma musiquinha. E tem um gloss. Um gloss da Ariel, pessoal. E olha que lindo. A tampa é cheia de glitter. Muito bem, Emily. Já te arrumei e já mostrei a sua malinha. Continuem aqui pra mais vídeos legais. Olha só que delícia, Nina. A mamãe fez uma papinha de chocolate pra você. Chocolate, 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 chocolate. Ih, mas eu esqueci a colherzinha. Eu vou deixar aqui pra pegar a sua colher. Comer, comer, comer. Pronto, meu amor. A mamãe trouxe a sua... Nina, o que que é isso? Eu não acredito que você já comeu a papinha sozinha. Você se sujou toda. Olha só o seu vestidinho novo. Está todo sujo. Ai, ai, ai. Deixa eu colocar a sua roupinha na máquina de lavar. E vamos limpar bem essa boquinha. Prontinho, Nina. Vou colocar o seu vestidinho pra lavar. Mas antes, vamos limpar essa boca. Olha como é que você está toda suja. Olha só. Olha, Nina. Você sujou toda a sua mão e seu braço. Não sei como você fez tanta sujeira. Mas vamos tirar logo esse vestidinho e colocar na máquina. Olha só, pessoal. O vestido da Nina está todo sujo. E eu vou lavar o vestidinho dela nessa máquina de lavar de brinquedo. Olha que legal. Eu já coloquei o sabão em pó aqui dentro dessa caixinha. E agora vou colocar o vestidinho dela aqui dentro. Olha que demais. Tem quatro botõezinhos. Vamos apertar aqui o primeiro. Uau. Barulho da água. Barulho da água. Barulho da água. Barulho da água. Uau. Será que a máquina lavou o vestido da Nina? Olha só, pessoal. O vestido agora está limpinho e seco. Prontinho, Nina. O seu vestido está super limpo. Agora eu vou colocar mais roupinhas para lavar na máquina. Uma meia e outro vestidinho. E outro vestidinho. Bom, Nina, vou deixar a roupinha das suas irmãs lavando na máquina. Você está toda suja. Eu tenho que dar um banho em você. Volta aqui, Nina. Você tem que tomar seu banho. Uau. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto